Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, ajuda bastante o canal, hein? Se inscreve no canal e deixa o likezinho, só pode ajudar o canal mais ainda. Vamos lá, seguinte gente, chegou, né? Nosso infermezinho, chegou segunda-feira, a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui em dúvida, vamos ver quais são os personagens que estão à disposição essa semana e também quais são as amém-carnon, beleza? Pra isso você tem que fazer o quê? Apenas a jornada de dúvida aqui e liberar o circuito. Vamos ver o que temos aqui à disposição, pra nossa alegria. Ivara e Naros de Titânia, jornada, jornada e também... não, aqui é normal. Rapaz, vamos lá, é tranquilinho, cara, ó, vamos lá. Eu pegaria quem? Confesso que eu gosto muito da nossa amiga Ivara, quer ver aqui, ó, seguinte. Oxe, aqui não, peraí que eu pego um negocinho aqui, ó. Titânia, cara, a Titânia é chata, hein? O que é outra essa Titânia, cara? Além da jornada, você vai ter que pegar umas plantinhas, cadê a plantinha de dia e de noite, ó, tá vendo aqui, ó, aquisição, tá vendo aqui, ó? Você vai ter que fazer aqui, ó, eita. Bom, por ser mais chato de pegar, eu pegaria a Titânia, mas eu gosto bastante de jogar com a nossa, da nossa Ivara. Tá, ó, seguinte, o BP dela, tá? Cara, vai ter que, ixi, vai ter que fazer, tem que fazer jornada mesmo, porque o BP dela, tá vendo, ó? Só mesmo o componente dela, tudo na jornada, hein? Depois só no Céphalos e Mares. Titânia de boa, Titânia é missão de espionagem. Vai! Titânia, desculpa, Titânia não. A nossa Ivara, peraí, Ivara, Ivara. A Ivara, cara. Aqui, ó. É espionagem, tá? Só que tem uma chance de ver os itens, né? Vamos ver como tá aqui, ó. Então tem aqui, ó, gente, ó. Você vai ter que fazer aqui umas espionagens, tá vendo aqui, ó? E aí mostra os lugares, tá? Tier 1. Ó, o que seria esse pai Tier 1? Se você clicar aqui, ó, ele mostra, quer ver, ó, pra você. Quais são os lugares e tal. E vou deixar pra vocês o link dessa página aqui embaixo, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. Então a gente tem aqui, ó. As quatro partes delas são missões de espionagem. Beleza? E por último, Inaros. E o Inaros é jornada, né? Inaros também é jornada. Cadê Inaros? Inaros não gosta de jogar, hein? Boderoso Inaros. Aqui, ó. Inaros falando dela aqui, ó. Vamos, vamos, taca ali pra aula, põe carvão na internet, vai. Isso, foi aí. Seguinte, né? A aquisição dele também é uma coisa, tá? Tudo jornada, tá? No nosso Inaros. Ou aqui em dúvida, né? Tá dizendo que tem dúvida também. Tá? Então voltando aqui pra nossa alegria. O que eu aconselho você fazer aí, tá? Eu faria a Titânia. A Ivara, o legal da Ivara é que ela tem um mod, tá? Que sempre vem com ela, que é o mod que você vai poder fazer a espionagem e você passa pelo laser. Resumindo que eu seria assim, Titânia, missãozinha rápida. Ó, sabe o que é legal da Titânia? Pra você, ó, presta atenção, é uma dica, hein? Titânia, você vai usar ela muito, tá? Pra fazer as duas missões de captura lá no mapa de Void. Pra você conseguir pegar a relíquia rapidinho. Nosso Inaros, missão de sobrevivência, tá? E várias espionagens. Literalmente eu faço isso. Espionagem, eu faço sobrevivência e missões aqui, pegar coisas, missões rápidas. Tá? Matar boss, essas coisas bem legal. Tá? Vou clicar nela aqui. Belezinha? Fez isso, quando eu tenho que voltar atrás, aí você vai formar todas as partes dela aqui e você constrói na sua nave. No seu arsenal, tá? Faz missãozinha aqui. Olha, esse modzinho aqui dela é bom, hein? Olha lá. Aumentará a velocidade... Olha só. Aumentará a velocidade do voo em 25%. Cadência de tiro. Ui, poderá ser acumulada. Ótimo, ó. Pode usar aqui sem dó. Esse mod é muito bom. Show de bola? Agora vamos mostrar aqui quais são as armas que estão no modo Encarnon. Quais são as armas Encarnon que estão disponíveis no modo... Nos críticos de aço. Vamos lá. Então, no aço aqui. Temos aqui a Boar. Boar. Tem a Gama Cor. Anco. Gorgon e Angustrum. Rapaz, confesso que essas armas aí... Eu não gostei... Eu só gostei da Boar aqui, viu? Ixi, que situação complicada, hein? Ah, rapaz. Ó, também eu coloquei na Boar Prime. Coloquei na Gama Cor... Sinoide... Sinoide... Anco. Coloquei na Gorgon aqui, Mérica. Coloquei nas duas armas, hein? E aqui eu coloquei... Na Angust Prime. Cara, tá... Essa semana aqui tá meio... Ó, se você pegar assim... Eu sempre gosto de pegar uma milizinha também, né? Pega essa aqui, ó. A Boar e a nossa Anco. Essas duas aqui eu não gostei não, viu? Não é que são meio fortes. Essa aqui eu não gostei, mas essa aqui... Mais ou menos... Eu vou pegar essas duas aqui, tá? Tá? Depois que você liberou o percurso de aço, né? Aí você vai ter acesso aqui, tá, gente? Não esquece disso aí. Aí você vai... Depois que apareceu... Você pegou algumas armas em casa. Não, vai ter o que? A disposição pra você aqui... Alguns híveis também, tá? Mas como de costume que eu já tenho aqui, ó... Eu clico aqui no hiv... De rifle... No hivém de pistola... E ponho confirmar. Tá? Confirmou? Não tem um voltar atrás, tá? Confirmou já era. Olha, que legal isso aqui, hein? Hum... Um chance de ter mods. Bom... Tá? Então, além de você conseguir os seus híveis... São três híveis de disposição. Alguns arcanos, né? Aqui não vem completa, não. Aqui é só o diagrama, né? É só o diagrama, só. Só o diagrama, tá? Aí vem 25 curvas e... Um vermeluzinho. Mas eu gostei disso aqui, ó. Talvez eu faça. Se der tempo, né? Se der tempo... Falou, gente? Então tem a disposição aí... Ah, e lembrando, né? Vou te dar uma olhadinha aqui. Um fortalecimento. E toda semana, se você quiser aproveitar aqui, ó. O embalo. Você vem aqui embaixo da nave. Você pode pegar três personagens aí. Um dos três, tá? Ó, uma coincidência. Temos aqui a Ivara. Tá? Então durante uma semaninha, você vai ter aí um personagem mais forte aí. Cada conta é uma conta, tá? Então na minha outra conta verde vai ser diferente, tá? Então eu tenho aqui uma Iareli. Tem uma Ivara. E tem aqui um Equinox. Ui, que legal, hein? Duração da habilidade. Rapaz, esse bufzinho bom, hein? Eu gosto de Equinox, é bacana, ó. Tá? Pra você usar esse buf aqui, gente, no caso, eu teria que vir com o Equinox, sentar com o Equinox aqui. E aqui, chance de que tiver armas primárias. Oia? Bom, hein? Da Iareli, tá bom. Falou, gente? Deixa eu ver aqui no vídeo mais uma vez aí. Eu espero ser nossas livesinhas aí a partir das 18 horas. Até as 11, Warframing. Antes disso, tô em outro jogo aí, que vai ficar no vídeo de hoje. Tá bom? Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Espero você na Twitch. Ó, tem sorteio, tem clã, tem Discord, pra jogar junto. Formar A, abrir relíquia e faz, joga tudo junto ali. Falou? E bater papo e jogar com essa piada. Até mais, hein? Valeu. Tchau.